Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Dá bogada! Hoje eu quero iniciar um vídeo aqui que será um daily vlog de um passeio que eu fiz no início do ano, mês de janeiro quando eu fui para o povoado Bom Sucesso no município de Poço Redondo e a gente ali curtiu bastante e eu quero passar um pouquinho do que eu gravei lá pra vocês então vamos ao vídeo desse momento maravilhoso que a gente fez esse passeio muito, mas muito show mesmo Bora pro vídeo! Vai a pé mesmo ou vai a pé? Olha aí o barco, tá apertando o mundo no barco de velho Vai a pé, não é curioso, não é a pé Vai a pé, não é? 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 Vai nadando Eu já tive vídeo que não consegui não Rapaz, a água ia até ali, isso aqui era praia todinho, olha Aqui a gente tomava banho aqui, aqui era todinho, isso aqui era praia Cuidado pra não pisar no céu desse parque que fica aí no chão Aí fizeram esse buraquinho pra água passar, senão não encher esse lado aí Aí a água passa por aqui Não, aqui ia secar A areia quente, vou logo pra beirada, senão vai queimar os pés Nesse exato momento eu passo a câmera pra minha cinegrafista Adeilma Uma pessoa que tá aqui no meu coração, que eu amo de paixão mesmo Tá aqui no meu coração, Adeilma você é 10 E eu passei a câmera pra Adeilma pra fazer a gravação enquanto eu observava as regatas que tava passando Mas não deu pra pegar muito bem porque ele tava longe E aí vocês viram como é o cinegrafista Amador gravando o vídeo dentro da água Então vamos ver Sim, pra salvar a filmagem E pra salvar a filmagem Pedro, pra salvar No vermelho Agora nós resolvemos subir um morro que é um morro que fica em uma ilha dentro do rio São Francisco Essa ilha, ela agora está com uma parte que é a parte do lado de Sérgio A areia invadiu, né, tomou conta Então a gente consegue atravessar e subir o morro a pé E nós fomos lá pra conferir a vista maravilhosa que tem lá em cima do morro Então vamos conosco Onde é a ilha? Olha lá em cima Peraí Olha naquela casinha lá não Quero que o rosto bonito da pô Ele tava lá naquela casinha lá vai Bonita é lá por cima Vem com a maqueteira, fica na onde essa foto que vem lá na câmera? No cartão? É Então Eu vou pegar Roda, Roda, Roda Roda, Roda Não Lá naquela casinha com o Leon Não Não É Tá quente, eu não sabia que ia ser quente assim não Tá quente Aqui tá quente Aqui tá quente Aqui tá pegando fogo As pedras tá mais fio que a areia Olha os espinhos Pisa só no meio do Da areia mesmo Morreu Era melhor ter trazido o chinelo? Até aqui Até aqui não Então passava pro outro lado E aqui era um arté Aqui era uma ilha Ficava cheia de água toda Olha, pisei no espinho Claro Por aqui, mena Pisa devagar no chão por causa dos espinhos Como é que eu vou ficar aqui em cima se as pedras estão quentes? Então vamos nós aqui contemplar essa vista maravilhosa pra todos vocês que nós gravamos um pouquinho e estamos mostrando aqui pra você ver que lugar maravilhoso e que lugar lindo que vocês precisavam conhecer também Vamos lá conhecer Chegamos Sem chinelo Mas chegamos Menina, sai daí menina Pisou nos quatro espinhos? Pega Pega Na cabeça de um peixe Pega Na cabeça de um peixe Tirou pra mim aí, vá Eita chão quente da poxa Oxi Me arrependi não ter trazido chinelo Agora o retorno maravilhoso Porque depois de a gente contemplar essa vista bela e maravilhosa Agora a gente teve que descer o morro E pra descer é pior ainda Porque o pé escorrega e com muita pedra E muito espinho Muito espinho mesmo Eu cheguei com os pés todos furados de espinho Teve espinho que não teve como sair Teve que tirar na gilete mesmo Mas a gente foi assim mesmo Porque a aventura está dentro do coração Vamos lá Vamos lá Não pega espinho não eles né Eu já peguei uns cinco já Ele não pega não Oxi O espinho escolhe as pessoas Bom e para finalizar Depois de toda essa aventura Eu subi no morro Com muitos e a terra com 45 graus Resolvemos refrescar Nós voltamos aqui pra beira do rio E tomando esse banho maravilhoso Estava maravilhosa Mas estava uma delicia Sabe A gente tem essas rotas ai Lá 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 Bom pessoal, chegamos ao final desse vídeo Agradecemos por a presença de vocês aqui até agora Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo Se você não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal Para que nós possamos atingir a meta de 2 mil inscritos ainda este mês É só isso, 2 mil inscritos Mas para que isso aconteça, eu peço também que dá um joinha Deixando o seu like, vai nos ajudar bastante E eu quero uma meta para este vídeo de 5 likes Para que este vídeo seja mais promovido pelo YouTube Não custa nada, dá um like se você não é inscrito ainda Se inscreve no nosso canal, agradecemos pela sua visita E até a próxima, tchau!